Tirando a fita do forro do chapéu de feltro Seja bem vindo ao nosso canal do Youtube Costa Berranteiro Se você não é inscrito, se inscreva para receber vídeos de dicas, cavalgadas e queima do alho Quando o chapéu de feltro está muito apertado, o que acontece? Ele marca muito a testa aqui, marca o cabelo E hoje nós vamos tirar essa fita aqui do chapéu de forro do chapéu de feltro Você entendeu? Porque ele vai ficar melhor para nós estarmos usando Você entendeu? No dia a dia E talvez eu compre um número menor Aí quando tira essa fita aqui, ele fica mais confortável na cabeça Então vamos lá, pegar o canivete dos muladeiros aqui E olha como faz galera, isso daqui é os adultos Você vai pegar aqui o estilete O canivete E vai passar aqui Vai passando aqui Você entendeu? Passa com muito cuidado Aí você vai passando Você entendeu? Você vai passando Aí ele vai tirando, olha o que vai acontecendo E olha, hashtag brinde muladeira Que nós vai fazer sorteio Dos passadorzinhos de mula Passador de mula E vamos tirar aqui, vamos ver como é que vai ficar E o canivete dos muladeiros adquire na Store Berranteira É muito bom Eu vou mostrar para vocês como é que faz Como que ficou E olha, eu quero falar uma coisa para vocês dos lenços dos muladeiros Nós temos na cor branca Nós temos na cor verde Você entendeu? Uns lenços bem bonitos, bem debochados Temos na cor preta Você entendeu? Temos na cor branca Então quem quiser adquirir uns lenços E temos o vermelho também Sim, entendeu? É aqui na Store Berranteiro Só acessar o site www.storeberranteiro.com.br E deixa seu comentário lá aqui embaixo Então vamos ver como que ficou Aqui, nós tiramos a fita Você entendeu? Nós tiramos a fita E olha como que ficou aqui Agora o que acontece? Aqui, a linha de nylon aqui Ela pende mais o chapéu na cabeça E ele fica um chapéu mais confortável De estar usando Você entendeu? Ele fica um chapéu mais confortável Normalmente muitos boiadeiros usam Porque prende muito Essa fita na cabeça Você entendeu? E agora o que acontece? Agora pode sortar burro no estradão Pode chover que não moia não Tá bom galera? Ó, e vamos lá, hein? Asegue o grande muladeiro Pra estar adquirindo Participando do sorteio Do passador de mula, hein? Então vamos fazer o sorteio amanhã E se você tiver alguma dica Ou quer que a gente faça algum vídeo Entre em contato conosco Deixa aqui abaixo Que nós faz o vídeo da melhor forma possível Você entendeu? E onde nós vamos aí Resgatando essa tradição das antigas? Que não pode deixar acabar, né? Nós ficamos muito contentes A todo mundo que curte Que compartilha os nossos vídeos aí E ficou uma dica bacana mesmo Sobre como tirar a fita do forro do chapéu de feltro Gente, porque tem pessoas que compram o chapéu de feltro E fica muito apertado Eu particularmente, eu gosto de usar sem Por isso que eu já fiz esse vídeo aqui, ó De usar... Vou fazer um vídeo com a galera Sem a fita do chapéu de feltro Porque ele fica mais confortável na cabeça Sem andar na mula Ele fica bem mais debochado Tá bom, galera? Um grande abraço E o toque do berrante Pra sempre estar mantendo essa tradição das antigas Um choro bem debochado Debochado Um choro bem debochado